Música Olá, hoje é terça-feira, 18 de março, começa agora o Jornal do UFSM. Na edição de hoje você vai conferir a visita do UFSM na Expo Direto Cotrijal, no município de Enão Metoque. Dicas sobre exercícios físicos que você pode praticar no campo universitário. Detalhes também da Assembleia dos Tecno-Ministrativos e Educação que aconteceu ontem para decidir sobre a greve da categoria. E ainda, veja como entrar em contato com a ouvidoria do UFSM e a previsão do tempo para hoje e amanhã. A Universidade Federal de Santa Maria esteve presente na Feira Expo Direto Cotrijal de Enão Metoque, que aconteceu ao longo da última semana. O evento internacional tem como principal atrativa a exposição de produtos e serviços de alta qualidade para o agronegócio. O reitor do UFSM, juntamente com autoridades da Administração Superior, prestigiu a feira. Veja agora como foi a visita da comitiva do UFSM. A Universidade Federal de Santa Maria marcou presença na Expo Direto Cotrijal 2014. Uma comitiva do UFSM liderada pelo reitor Paulo Burma visitou esta, que é a maior feira de agronegócio da América Latina e uma das maiores do mundo no seu gênero. A presença da Universidade aqui, da Administração, tem um caráter, primeiro, de apoio, como eu disse, aos pioneiros que continuam e, por iniciativas próprias, participaram das feiras e em eventos anteriores desde a sua origem. Então, esse apoio é importante, as pessoas se sentem estimuladas e apoiadas pela Universidade e pela instituição. E, segundo, pela presença simbólica da administração aqui, que representa também a importância que a Universidade confere a esse tipo de participação, de interação da Universidade com a comunidade. A pequena Nome Toque, município do norte do Rio Grande do Sul, com seus 16 mil habitantes, recebeu diariamente cerca de 60 mil visitantes. Os hotéis da cidade foram insuficientes para receber tanta gente. Muitos tiveram que se hospedar na rede hoteleira dos municípios vizinhos. Mesmo assim, quem deixou para a última hora só conseguiu hospedar em cidades a mais de 100 quilômetros de distância de Nome Toque. Na cidade, muitos moradores locaram peças de suas casas para os visitantes. Uma cidade de 15 mil habitantes, que recebe 220 mil habitantes, 220 mil pessoas em cinco dias, realmente não tem infraestrutura que comporte. Mas o que acontece? Os pequenos hotéis aqui de Nome Toque, pequenos, mas bons hotéis, lotam Carazinho, Passo Fundo, Soledade, Panambi, Cruz Alta, Lajeado. Então, num raio de 200 quilômetros, lota tudo. E hoje é muito comum aqui em Nome Toque, nas cidades próximas, as pessoas alugando suas casas para que tenham a renda também nesses dias de expo direto. Então, isso agrega valor no serviço, no comércio, na indústria, nos postos de gasolina, nos restaurantes, hotéis, transporte, mídia, enfim. Então, um movimento é uma economia muito grande. Nós temos trabalhado muito em cima de escolas técnicas, em parceria principalmente com a Universidade Federal Santa Maria, o Instituto Federal Farroupilha, a UBRA, a UPF, Passo Fundo, Embrapa, as diversas entidades de pesquisa aqui que nós temos, a própria Farsula, através do Senar, o Sebrae, também cursos, que convidamos a todos que ainda não participaram aqui, não vieram as expo direto, estão perdendo talvez a feira mais, não a maior, mas em melhor qualidade talvez do mundo, que quem visita aqui fica maravilhosa. No ano passado foram comercializados mais de 2 bilhões e meio de reais, e os números crescem a cada ano. Neste ano, o volume de negócio dos 505 expositores ultrapassou os 3 bilhões e 200 milhões de reais, superando em 27% do ano passado. O público foi mais de 235 mil pessoas, superando em 5% a mais que em 2013. O volume de negócios inclui as propostas protocoladas nas instituições financeiras e bancos de fábrica. A venda de máquinas e equipamentos agrícolas ainda foi mais expressiva este ano, mas os segmentos de armazenagem e irrigação também alcançaram crescimento. Hoje a Estara produz uma linha completa que vai do plantio, na verdade do preparo do solo para o plantio, do plantio até a colheita. Nós temos aí desde subsoladores até a plataforma de milho, pulverizadores, plantadeiras, nós temos toda a linha hoje de produtos para que o produtor possa utilizar a nossa marca, então desde o preparo do solo até a colheita do produto final. Na feira é possível a concretização de negócios entre vários países. Um exemplo foi de uma trade em Uruguaia, que fechou um negócio de 154 milhões de dólares em soja argentina, com representantes do Irã. E neste ano, 77 países estiveram representados na feira. Exportamos hoje para mais de 35 países, os maiores importadores a estar, então, são na Rússia, Paraguai, Bolívia, Chile, Uruguai e Cazaquistão. Aqui na Expo Direto hoje está circulando, além de produtores do Rio Grande do Brasil, muitas delegações estrangeiras. Se tornou uma feira internacional, com 77 países aqui dentro, 19 embaixados, uma representação política desde o vice-presidente da República, de todos os escalões do governo federal e estadual, as empresas apresentando inovações de tecnologia, os negócios fluindo bem. Nós gritamos isso a um conjunto de fatores, que é, primeiro, a pujança do agronegócio do Rio Grande do Sul, o profissionalismo, a pesquisa, a extensão. E a Expo Direto tem contribuído muito para isso nesses últimos 14 anos, porque nós pusemos dizer que foi um divisor de águas na nossa região. Cerca de 100 profissionais da UFSM estiveram envolvidos na Expo Direto. Vários professores integram projetos de pesquisa nas empresas da região. A participação na universidade, numa feira como a Expo Direto, ela é estratégica, porque ela permite que nós praticamos, de fato, a extensão, levando a pesquisa produzida na universidade. A nossa experiência, já de vários anos aqui de participação, praticamente desde a primeira Expo Direto, todos os anos aqui participando com nossos projetos, é colocar direto com o produtor, que visita essa feira e, de forma gigantesca, ela cresce anualmente. Então, realmente, dá um respaldo para nós e um incentivo para voltar para dentro da universidade, continuar produzindo ciência, tecnologia, trazendo e também trazendo, principalmente, os nossos alunos. Para o próximo ano, também há intenção ampliar, consideravelmente, o estande da universidade na Metoc. A intenção é propiciar uma ampla amostra à produção da UFSM. Dizer que nós estamos dispostos, sim, a continuar apoiando e ampliando a participação da universidade na Expo Direto e, portanto, as outras feiras com esta mesma característica. Certamente, teremos grandes parcerias com a nossa universidade, aqui em Nometoc, que é através da educação que nós farámos uma grande nação. É verdade. Isso é TV Campus, na Expo Direto de Nometoc. O campus universitário oferece um amplo espaço para a realização de atividades de lazer e de bem-estar. Veja agora dicas de exercícios físicos que podem ser realizados no campus. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. A Universidade Federal de Santa Maria tem uma infinidade de oportunidades e atividades físicas para toda a comunidade universitária. Eu estou aqui com o professor Matheus Saldanha Filho, em frente ao Centro de Educação Física e Desportos. Ele que é professor aqui do centro. Professor Matheus, a Universidade Federal de Santa Maria aqui, a gente pode dizer que é um baú de bastante oportunidade para as pessoas, né? Bom dia. Bom dia. Correto. A instituição tem a oportunidade de proporcionar aos estudantes dos quatro níveis que dá o FSM várias atividades de forma plural e múltiplas para que o estudante interessado em fazer uma atividade física, praticar um esporte na concepção de lazer, de recriação, de ocupação do tempo livre, como um direito, uma política de assistência estudantil. Assim como a instituição oferece ao estudante moradia, transporte, bolsa disso, restaurante universitário, nós também proporcionamos à instituição, juntamente com o Centro de Educação Física, várias atividades. Vão desde caminhadas, corridas orientadas, ginásticas, musculação, esportes aquáticos, esportes coletivos, esportes individuais, que são ofertados dentro da universidade, ao ar livre, em ambientes fechados, climatizados, em tempo no contraturno das atividades didáticas, de segunda a sábado, em vários horários. Os estudantes interessados devem procurar o programa Segundo Tempo no site da UFSM.br barra Segundo Tempo. Lá tem a prescrição e a divulgação de todas as atividades, com os horários locais e as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do programa e da atividade. Perfeito. Professor, além dos estudantes terem oportunidade, a comunidade de Santa Maria, também da região, pode desfrutar do campus aqui, com uma caminhada ao ar livre também, com a academia ao ar livre. Bom, nos finais de semana, já é culturalmente de vários anos, que a comunidade externa da universidade, a Sociedade Santa Maria, se apropriou das infraestruturas que a universidade oferece em termos de tempo livre, de espaços públicos com qualidade e com segurança. Então, aí nós temos várias atividades, vários espaços que a comunidade, tanto homens como mulheres, ou seja, é intergeracional os espaços e atividades que são proporcionadas para a comunidade externa. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da UFSM. Nós que agradecemos e colocamos à disposição da comunidade para mais informações. Ok. Voltamos ao estúdio. Jair Alain. Passamos agora um rápido intervalo. Retornamos em breve com mais notícias sobre a UFSM. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. O espaço multiuso do UFSM recebe desde a última quinta-feira a exposição Olhares Negros, cedida pelo Museu 3 de Maio. A amostra conta um pouco da trajetória do cotidiano e da atuação de cidadãos negros em suas comunidades. Os textos produzidos para a exposição também estão disponíveis em braide e em autodescrição para sua apreciação por deficientes visuais. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, podem ser feitas até o dia 21 de março pelo site sisutec.mec.gov.br. Podem se inscrever estudantes que participaram do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e obtiveram nota superior a zero na redação. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2013. O Ministério da Educação lembra que o número de inscrição e a senha de outras edições não serão aceitos. A UFSM conta com um novo layout em seu website desde ontem. A troca visa propiciar maior funcionalidade, praticidade e destaque para as ações e iniciativas da instituição. O trabalho de renovação da página foi realizado pela Coordenadoria de Comunicação Social, em conjunto com o Centro de Processamento de Dados, Gabinete do Reitor e as professoras da Faculdade de Comunicação, a da Cristina Machado Silveira e Jacqueline Kegler. No novo site, alguns dos serviços mais utilizados pela comunidade acadêmica ganharam destaque, como os horários de ônibus e o agendamento das refeições no restaurante universitário, bem como acesso ao seu cardápio. Na página principal, apresenta-se a produção institucional, científica e de interesse de todos. Barras de acesso para editais, licitações e concursos foram disponibilizadas no início da navegação. Outra novidade é que há páginas específicas para alunos e servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos, reunindo em um só local notícias, serviços e informações diversas do interesse de cada um desses públicos. Confira a nova página UFSM em ufsm.br. O Jornal da UFSM traz quadros com os diversos setores da universidade. Hoje, quem participa é a ouvidoria. Olá! Você pode me fazer a pergunta, como eu acesso ao site da ouvidoria? Muito simples. Vamos lá. Passo a passo. Você entra na página da universidade, em cima, do lado direito, você vai ver um quadrinho ouvidoria. Clique nesse quadrinho. Quando você clicar nesse quadrinho, estará a explicação do que ouvidoria, de todas as demandas que você pode fazer através dela. E lá vai ter um quadro que está escrito assim, faça a sua manifestação. Clique na sua manifestação. Quando você clicar lá, abrirá três possibilidades. Pessoas com vínculo, ou seja, todos os alunos, técnicos administrativos, docentes, que têm uma matrícula na universidade. Sem vínculo, todas as pessoas da comunidade em geral, seja cidadão de Santa Maria, seja cidadão de São Psepé, seja cidadão da China, seria naquele lá sem vínculo. E se você, por algum motivo, acha que pode ser muito complicada a sua identificação, nós temos a opção do anônimo. Bom, e chama aqui a atenção. Qualquer manifestação, qualquer comunicação da ouvidoria, pode ser de forma anônima. Isso é garantido em lei. Ela vai ser apurada da mesma forma. Após você clicar nesse quadro, vai abrir uma página. Nessa página, você preencherá a sua denúncia, o seu elogio, a sua dúvida, a sua sugestão, seja da forma que você acessou esse sistema. Depois de fazer isso tudo, fazer a sua manifestação, você deve fechar esse sistema. Quando você fechar, e aí muita atenção, que há muito problema nesse sentido. Quando você fechar, vai gerar um número de processo, que você deve anotar. E junto com esse número do processo, vai gerar também um número bem grande. Esse número é o de controle. Você precisa gravar esse número. Por que você precisa gravar esse número? Porque para acompanhar todo o andamento do seu processo, você vai precisar do número do processo e desse número gerador. E aí, em qualquer momento que você queira saber, puxa vida, eu fiz uma denúncia ao ouvidor, será que ele encaminhou? Você pega aqueles números, entra na página da universidade, faz os mesmos caminhos que eu tinha dito, só que de vez, em vez de você colocar, faça a sua denúncia, ou faça a sua comunicação, você vai ver há quantas andas a minha comunicação. Você vai clicar para enxergar aqueles dois números e vai dizer o andamento do processo. Então, é importante guardar isso. E vamos a outro rápido intervalo. No retorno, saiba como foi a Assembleia da Associação Sindical dos Técnicos Administrativos do FSM que ocorreu ontem. Olá, voltamos então com o Jornal do FSM. Ocorreu ontem, às cinco da tarde, o lançamento da terceira edição da revista Proa de Jornalismo Literário produzida pelos alunos do curso de Comunicação Social do Jornalismo do FSM. O evento foi no café da Cooperativa do Estudante Santa Maria, SESMA. As três edições da revista foram resultados das disciplinas de Jornalismo Literário e Produção Gráfica ofertadas no curso de Jornalismo. Amanhã você confere a cobertura do lançamento da Proa, né, no Jornal do FSM. E vamos agora para a previsão do tempo com Débora Dallaposa. Olá, Jair. Esse penúltimo dia da estação mais quente do ano tem todo o clima para lembrarmos a poesia de Tom Jobim com famosa versão na voz de Elis Regina, que cantava as águas de março fechando o verão. A chuva, que anda frequente nos últimos dias, é resultado de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, provocando chuva intensa em algumas localidades do centro-norte gaúcho. Hoje o dia permanece nublado com chuvas periódicas por Santa Maria, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Amanhã o tempo chuvoso permanece e a média de temperatura prevista é a mesma de hoje. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal do FSM. Obrigado, Débora. Os técnicos administrativos de educação do FSM estão em estado de greve desde a última quarta-feira, dia 12, quando foi realizada a Assembleia da Associação Sindical da Categoria. O estado de greve significa que servidores permanecem no trabalho, mas focados em mobilizar a categoria para que o movimento grevista ganhe força. Uma nova Assembleia dos técnicos administrativos ocorreu ontem, às 8h30 da manhã, para decidir os rumos do movimento. Veja como foi a reunião. A Assembleia dos Técnicos Administrativos em Educação da UFSM estava marcada para começar às 8h30 da manhã. Uma queda de luz em alguns prédios do curso de Química fez a categoria aguardar o retorno da energia elétrica. Por volta das 10h, a Assembleia começou. Os presentes puderam fazer uma nova avaliação sobre a deflagração da greve, que atualmente abrange cerca de 29 universidades do país. Nós falávamos na greve passada, em 2012, a gente foi, vamos, a luta que foi contrário àquele acordo, porque nós sabíamos que tinha problema naquele acordo. Primeiro, a questão da defasagem salarial que em 2015 a gente estaria perdendo. E segundo, a questão dos aposentados, a gente dizia que não estava contemplado. Então, a nossa posição é de greve, mas a gente está entendendo que pela forma que está composta a direção hoje do nosso sindicato, comprometida com o governo e também, de uma certa forma, ocupando os carros da nova administração, que essa base vai estar encaminhando não à greve. Após avaliarem os encaminhamentos enviados pela FASUBRA, a categoria votou e decidiu não aderir à greve. Foram 39 votos contra e 36 a favor, com 14 abstenções. A questão dos GTs que estavam acontecendo e que não havia resultividade, como diziam, o governo já apresentou, já havia a conclusão dos GTs que agora vai para as implementações do que foi decidido no GT. então essa Assembleia vem para discutir isso e teve esse entendimento que a questão está sendo vista pelo governo, as negociações estão fluindo, o acordo está sendo cumprido, então por esse motivo, mesmo com três votos de diferença, hoje aqui na SUF, nós votamos não à greve. Durante toda a segunda-feira, a categoria manteve a paralisação na Universidade. Mas aí temos uma última notícia, nem só de boas notícias, vem a Universidade e no final da tarde de segunda-feira, o incêndio atingiu o depósito Sucata que fica aos fundos da Fundação de Apoio Tecnologia e Ciência, a FATEC. O fogo começou por volta das cinco e meia da tarde, o corpo de bombeiros foi acionado e contou com o auxílio da base aérea de Santa Maria para apagar as chamas. No Galpão, havia apenas móveis e equipamentos serem encaminhados para descarte. Não houve feridos, o fogo foi controlado cerca de uma hora depois do início do incêndio e as causas e os prejuízos serão averiguados. Então logo tenhamos o Jornal da FASM fica por aqui, né? Temos reprisa às sete e meia, voltamos também amanhã às onze e meia e você pode mandar sua sugestão para o e-mail que está aparecendo por aí, ok? Obrigado pela atenção. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.